Pessoal vou fazer uma pequena demonstração desse LED aqui, como ele funciona, o funcionamento dele para vocês terem mais uma ideia como é que ele é, entendeu? Ele está ligado aqui, nessa mesa aqui, DMX, ele pode ser usado Essas mesas você encontra aí em vários lugares, entendeu? Para venda, também temos ela à venda, isso é uma DMX512 Então esses LED, esse canhão está ligado nela Vou dar um exemplo aqui, olha essa cor aí dele Mais essa cor aqui, verde, azul e o LED branco Porque esses LED aqui, eles são RGBW O W significa esse branco aí que você está vendo, entendeu? A potência desse LED aqui, ele é 180 watts Tem oito canais diferentes que você está mudando Tanto para estar mudando nos botões aqui atrás, olha Está vendo, olha? Os botões aqui que você está mudando, fazendo a mudança Pintoinho aqui, olha O cabo que você está usando aqui nas mesas DMX, se você quiser Ou controlando ele aqui, olha, normalmente, entendeu? Então vou fazer mais uma demonstração aqui, olha como é que ele funciona Olha, novamente, vou fazer mais uma mudança Está vendo? Mais outra mudança Mais outra Mais outra Mais outra Mais outra E é isso aí, olha Para quem está montando sua banda, quer fazer sua festa Está aí, olha Um belo LED para você estar adquirindo aí 120 watts de potência 50 e 4 LED Então, bastante bonito Bastante forte Você está vendo aí, entendeu? Como você está utilizando ele, olha Da forma que você bem queira Está vendo, olha Assim no flash, olha Ou rápido Você também pode estar mudando, olha Vamos lá, está vendo? Olha as frequências de cores Uma pequena demonstração aí Para quem gosta da balada Quem gosta da zoeira Quem está pretendendo comprar algo de bom para sua festa Está aí Entendeu? Esse LED aí, olha Para você ver Eu afastar um pouco, vocês estão dando uma olhada aí Vocês também podem estar colocando ele na frequência do som Deixando automaticamente É isso aí Essa pequena demonstração aí Só para vocês verem Lembrando que ele é um RGBW O W significa Esse branco aqui, olha Esse é o W, tá bom? Valeu, até a próxima